O brasileirão, o brasileirão que você tanto gosta, que você tanto ama. Ah, já a bola rola. Esse é o jogo que fecha a rodada. Teremos ainda o segundo tempo de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Olha a resenha aí. Esse é o Paulão, rapaz. Bola rolando! Começam as emoções. Já chama o primeiro pro X1. Cortou pra dentro, bateu pro gol pra fora. Tá animado o Michael. O Paulão passou, o Pedro ajeitou. Bola fica viva na área. Pedro, bate o Vitinho. Chegou no Bruno Henrique, botou na frente, arrumou. João Gomes pro Pedro, lá dentro! Gol! Gol do Flamengo! Pedro! Não pode brincar na frente do cara. Bateu pro gol! O bala entrando mais... Aperto. Pressão na marcação. Cruzamento pro Elton. Emendou! Vai bater de canhota. Bateu, explodiu. Sobrou no Bruno Henrique. Bateu pro gol! Walter! Valter! Defesaça do Walter! Flamengo! Numa jogada sensação! Flamengo, o Michael botou pro Bruno Henrique. Arrumou, cruzou, travado! Tem Pedro pedindo, carregou o Mateuzinho. Dentro da área, ele bate pro gol! Passa à direita do Walter. Bolinha na tela do Sport TV. Vai começar o segundo tempo. Bola rolando. A galera vem lá. Vá! Olha aí o Cuiabá na cara do gol! Perdeu! Danilo! A melhor chance do jogo. Tira com o Pepe. Dobrou a marcação em cima dele. Voltou no Cleisson. Perna direita bateu pro gol! Deixa a bota na frente e se manda. Tem Paulão chegando. Vitinho bateu direto. Voa, Walter! Voltou no Pedro. Walter de novo! Foi ligio. Arrumou. Perna direita. Vai rompendo. Ajeitou. Bateu de long. Autorizado. O Cleisson levantou na altura da segunda trave. Paulão chegou. Pedro Muniz. Tem no meio pedindo. Rodrigo tocou. Tiago Maia bateu. Lá dentro! Gol! Para matar o jogo! Na dancinha do Tiago Maia!